Fala pessoal, aqui é o Mizu mais uma vez com vocês no canal Mizogames e hoje com outro gameplay aqui do Marvels, um gameplay bem rapidinho que faz tempo que eu não trago um conteúdo desse aqui. Eu tinha feito apenas um vídeo para mostrar um pouco de como funciona esse jogo e de lá para cá eu já peguei alguns heróis aqui, inclusive eu coloquei dois no level máximo, no level cap que é o level 30 e no caso aqui foi o Captas, aliás vocês viram essa notícia aí do recap, do reboot do Capitão América na Marvel? Que ridículo cara, que ridículo cara, vem esse palme total o bagulho meu irmão, os caras vão transformar ele em um agente da Hydra, é ridículo, 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 Marvel casa das ideias, às vezes elas dão uma pisada na bola, e o outro aqui foi o Demolidor, que inclusive está com aquela série bem bacana ali no Netflix né, então a gente colocou ele aqui no 30 também, e o próximo que está indo para o 30 é o Punhos, que também vai ganhar uma série ali pelo que parece na Netflix, eu espero que vai ficar bem legal né. E enfim, são esses três que eu estou focando, aí depois de eu fechar esse trio que é o que eu uso na arena, eu quero colocar o Hulk aqui, esse Hulk ele é muito forte, às vezes eu enfrento ele na arena, ele é muito ignorante mesmo cara, então vai valer a pena com certeza. Tirando esses daí, depois eu quero investir no Iron Man, esse cara aqui, esse camarada, no Cavaleiro, que eu também, eu vejo poucas pessoas usando, já conversei com alguns amigos, eles não gostam tanto, mas eu acho ele forte cara, e eu quero ver se eu invisto nele para ver qual é que é. Da última season, na última PVP, se você chegasse no rank 5 ou mais, você ganhava aqui o Nova, o Nova é um personagem que eu também vou investir, ele parece ser muito forte, eu enfrentei poucos na arena, mas os que eu enfrentei, ele é forte, ele é bem papel, mas ele é muito forte. Então, o Nova vai ser um deles. O Spec Ops desse mês está sendo o nosso amigo Falcon aqui, eu ainda não peguei o Homem-Formiga, porque eu descobri, fica até na vizinha dele voando aqui, eu descobri que o Homem-Formiga, a Spec Ops vai ficar sempre aberta, então depois eu faço, eu corri para pegar esse daqui, não fiz o lado que pega o Soldado Invernal, que falam que é muito forte, mas eu não acabei não fazendo. De novidade aqui, acho que eu tirei esse cara aqui, o Thor, eu não sei se ele é forte ou não, mas eu ainda não investi nele. E é isso aí, agora o desse mês, cara, o PVP, faltam 4 dias para acabar, eu acho que eu não vou pegar, porque está bem difícil a arena, eu ainda estou no rank 10, eu teria que chegar no 5 ou mais, para poder pegar a Agent 13 aqui, a Agent 13, eu não sei se ela é boa ou não, mas é sempre legal pegar um personagem. Então vamos fazer aqui umas duas ou três lutas bem rapidinhas na arena, ó, esse time que tem Vespa, para mim, eu acho muito complicado, cara. Se a gente conseguisse chegar, eu não estou conseguindo progredir muito, às vezes eu vou para o 9, vou para o 10, mas daí eu acabo caindo e eu volto para o rank 10, né, e o rank vai diminuindo. O que eu tento fazer com esse time aqui é o seguinte, o Punhos, cara, quase sempre ele morre. Eu tento abrir aqui com o Demolidor, eu tenho esse golpe aqui, que se ele der um crítico, aproveitar que a Vespa está grande, né, não está pequena, se ele der um crítico eu ganho outro turno, mas como não foi crítico, o Capitão América eu uso ele com Protection aqui, para ver se ele segura os caras que são single target, e vamos acertar o Vulnerável aqui, eu sempre começo atacando com o... Ele não ganhou outro free attack, esse ataque do Punhos que eu dei, às vezes ele também ganha free attack, não é sempre. O legal, a Vespa não for... Ó, vocês veem que o meu Demolidor está equipado com Una que ataca, né, tem chance de procar se algum aliado meu for atacado. Acho que a gente leva a Vespa nessa aqui, ó. O Demolidor bate, cara, o Demolidor bate muito, velho. Vai aqui você. Bom, foi um crítico, ó lá, ele ganhou o free attack. Lembrando que o Punhos, ele também tem uma passiva de que ele consegue dar free attack, né, antes do cara atacar, e eu coloquei a Runa que ele também consegue bater depois se algum aliado for atacado, igual eu coloquei no Demolidor. Esse golpe aqui, cara, é... Surin Eagle, acho que é isso que fala, é... do Capitão América é muito massa, cara, olha isso. Ele ataca e ele faz todos os meus aliados atacarem também. Ataca batendo menos, mas... Pô, os três atacarem, cara, é muito forte essa skill. Então, assim, quando eu não ganho, em que tipo de situação eu acabo não vencendo a arena? Quando do outro lado tem muito dano em área e os caras, os jogadores... Os jogadores, não, os personagens acabam atacando primeiro, então eles dão um dano em área muito forte, todos os meus acabam ficando com pouquíssima vida ali, e a maioria das vezes o Punhos, por não estar indo 30 ainda, ele acaba morrendo. E situações em que o Burst é muito alto, cara, ó. Por exemplo, esse time aí é um time de Burst alto. O arqueiro, né, ele... Principalmente o arqueiro, ele tira muito dano, tanto em área quanto ao single target, então às vezes... É... Acaba matando ali o... O Punhos de Ferro, ó. Passiva do Punhos. Olha isso, tá vendo a vida do... Eu tenho que dar um jeito nas runas pra poder dar uma melhorada no Punhos, cara. Ó, critou, vou ganhar outro turno. Esse é o melhor cenário, cara. Ó, ele já entrou em stealth, bate mais forte ainda, tem bônus. Excelente, Demolitas ali, o Red, né, como o Jusseiro tem chamado ele. Ó, procou a runa. Aqui, ó, eu vou tentar curar, em vez de atacar, porque a gente já tá bem castigado. Então dá uma boa recuperada, já vamos dar um Protection aqui, pra ver se... Se segura um pouco o ataque dos caras. Nossa, é bem forte ali, cara. Ele é bem resistente. Ah, só posso atacar ele, porque ele tá com Protection. Ó, vamos tentar fazer um proczinho de novo. Vou atacar ele, porque o Demolidor consegue atacar passando pelo Protection. Não critou, infelizmente. Mas é a nossa vez de novo. Vai ser ele mesmo, cara. Tentar levar... Eu tô tentando fazer isso, cara, porque, às vezes, esse cara, ele dá... Aí, morre, morre, morre. Putz, não morreu, cara. Ah, mas vai morrer agora. Ou não. Não, acho que eu vou curar algum deles aqui. Curar o Capitas. Vamos usar... Não. Vamos matar ele, cara. Matar ele, melhor. Pronto, já foi pro saco. Só sobrou esse cara que... Esse cara é parrudo, cara. Jessica Jones que o diga, né? Ele é muito parrudo, cara. Mas eu acho que dá... Eu acho que dá pra ganhar. Vamos ver se Krita... Não critou. Ele tá causando pouquíssimos danos. A gente pode ter problema nessa luta aqui, viu? Vamos batendo super pouco. Deixa eu deixar um debuff nele com a primeira skill. Ele vai ficar Globbed e Crushed. Aí, a segunda skill do... Do Demolidor bate muito quando ele tá com esses debuffs, cara. Ah, ele colocou runa de shield. Chato mesmo de matar. Vamos tentar procar. Procô crítico. Aí é linda, cara. Ó, olha o quanto vai atirar. Bem mais do que tava atirando se não tivesse aquele debuff, né? Muito legal. Muito legal, cara. Demos sorte aí nas duas arenas. Vamos fazer mais uma só pro vídeo não ficar tão longo também, né? E depois ver se tem algo pra comentar também a mais. Não quero trazer mais vídeos aqui do Marvels. Eu acho legal. Eu não tô jogando tanto, cara. Eu jogo bem pouco, na verdade. Eu entro uma vez no dia, assim. À noite. Jogo um pouco. Mas como vocês viram, é fácil de upar. Porque teve um monte de amigo meu que começou depois. E eles já estão com vários personagens no 30. É muito mais tranquilo. E vamos tentar fazer uns sumus aqui também hoje, né, cara? Eu tô com uns golds sobrando lá. Que eu fui acumulando. Igual eu faço mais ou menos nos vídeos do Summoner's War, né? Pra gente abrir junto aqui. A viúva é fe... Ó, esses três aí, cara. Se eles focarem em um, eles matam algum meu. Pode ter certeza, cara. Ó, o Cavaleiro da Lua, né? Eu falei pra vocês. Eu acho ele forte, cara. Vamos nela. Não critou, cara. Ó, os danos em áreas aí que eu falei. É, agora... Agora zoou, hein. Essas daqui eu acho que já é o visto. Deixa eu tentar deixar ele protegendo. Pra ver se a gente leva tudo com o Demolitas. Com o Red. Ah, vamos ver. Leva, 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 leva. É difícil matar a viúva, cara. Ela tem muita evasão. O Cavaleiro também bate pra caramba. Olha isso. Esse ataque em área dela, cara, ele dá mais... Quanto mais... Ela tiver a diferença de evasão dela pros seus personagens, já era. Mas ela vai irritar, cara. Mas ela vai dar dano. É muito forte. Pelo menos você eu quero levar. Só que não vai acontecer. Falou! GG. Forte. Esse time é forte, cara. Esse time é muito bom. Beleza. Como eu disse pra vocês, ó. A gente foi pro 9 agora. Mas eu fico subindo e descer, subindo e descer. Não sei se eu vou conseguir chegar até o 5. Se eu conseguir, beleza. Se não, acho que a gente 13. Não sei se ela é tão boa assim. Mas é sempre legal pegar, né? Então vamos já fazer aqui os summons. Ah, como eu disse pra vocês aqui, ó. Spec 2. É, eu quero voltar no... Quero voltar pra escolher. Cadê? Onde que era? Vou dar um claim aqui. Das missões. Vamos fechar. De onde eu tô no cenário. Não é tasks, cara. Aqui, ó. Missão. Vamos ver de onde eu tô no cenário. Pra vocês verem mais ou menos o que eu já fiz, né? Eu já terminei todas as três missões. Os três capítulos, né? O capítulo 1. Falta o modo heróico. Daí eu fecho. A gente ganha o Electro. Falta o... Aqui no 2. Falta toda a parte heróica. E o capítulo 3 eu só fiz a... Ah, não. Eu fiz toda a parte. Só falta a heróica também. Aí depois o capítulo 4 ainda tá bloqueado, né? Tá. Coming soon. Soon. Coming soon. Então, coming soon. Venha filho, né? É. Chega no filho. Então ainda vai demorar um pouco. Agora, vamos fazer aqui então, ó. Eu tô com um... Desse daqui pra abrir. Pode ser um herói ou uma skill. Vamos sumorar junto aqui pra ver o que vem. E a gente já encerra o vídeo. Espero trazer mais. A gente ainda não tinha essa habilidade dela. E eu vou usar todo esse gold que eu tenho aqui também, cara. Cadê a parte de gold? Vamos aqui, ó. Vamos dar 25 cada um. Pode vir herói ou pode vir skill. Espero que... Ah, eu já tenho ela. Veio uma outra. Acho que ela que eu tenho não é defensiva, assim. É algum outro tipo. Mas beleza. Ela não acho tão forte não. Pelo menos o que eu vejo aí pelo pessoal. O que o pessoal usa não é tão forte, cara. Habilidade. Pô, essa habilidade eu tava querendo do... Do Iron First, cara. Do Punhos de Ferro. Legal. Pegou uma habilidade massa. Essa habilidade é massa. Ó, dá pra fazer, mas... Vamos para aí, hein. Oh, legal, cara. Luke Cage aí, véi. Ele é bom. Eu acho ele legal. Tem gente... Eu já vi gente falando que não gosta. Eu acho ele bom. Ele é bem resistente. Bem defensivo, né? E se você runar ele bem certinho... Cara, ela eu realmente não ligo. Eu acho ela fraca. Eu enfrento na arena e pra mim é bem blast. Eu não considero ela muito forte, não. Ah, esse cara é fera, véi. Eu não sei se ele tem outro tipo. A não ser, porque tem herói que tem dois, né? Dois tipos de... É... Tipo, dois Capitães América, assim. Mas eu não sei se esse daí tem. Eu espero que não. E eu espero que esse daí que eu tenha pego é muito forte. Cara, se não nerfaram, ele dá muito, muito dano, cara. Muito dano. O legal aqui é que você não consegue tirar herói repetido. Pegamos ali do Falcão. Eu não sei se o Falcão é bom ou não. Não vi ninguém investindo nele ainda. Ô, esse Capitão eu tava querendo, cara. Civil War, Capitão América. Ô, legal. Completamos agora os... De Capitãs aí. A gente já conseguiu pegar os dois. Ele eu vou upar. Eu vou upar ele também. Gosto muito do Capitão América. Cara, muito fã dele. Então, legal ter pego esse daí. Tá, coisa do Hulk. O Hulk eu espero também investir ele. Aquele que eu tirei três estrelas. Só falta mais dois aqui, hein. Ô, legal, cara. Ah, eu já tinha esse Gut Shot aqui. Será que pega com estrela maior? Se alguém que tá jogando aí sabe. Porque quando você pega repetido... Ah, viúva, cara. Agora eu não sei se essa é a melhor que tem, viu. Mas seja como for, ter uma viúva já... Bacana, bacana. E o último aqui, o último gold da gente aqui. Esse jogo faz você recrutar bastante personagem, cara. Beleza. Esse aqui virou recurso. E é isso aí, cara. Fora isso daí, a missão que eu tinha comentado com vocês aqui, ó. A Spec Ops. Vamos entrar aqui na Spec Ops. Como vocês estão vendo aí na tela, tem ali o do Homem-Formiga, que tá aberto sempre. E tem aqui a Spec Ops 2. Ela tá aberta ainda pra mim, né. Porque eu consegui pegar o Falcão. Quando você fecha uma vez, você já consegue deixar sempre aberto essa Spec Ops. Mas eu acho que ela já acabou pra quem não conseguiu fechar. Bom, é isso aí, cara. Como sempre, muito obrigado por assistir o filme. O filme aí do Avengers 2. Eu vou tentar trazer mais vídeos desse jogo aí, porque eu tô achando legal. E eu gosto de personagens da Marvel, então eu vou trazer. Vamos ver se eu invisto nesses aí que eu tirei agora. Mas primeiro eu vou terminar de upar o Iron Fist lá, o Punhos. E é isso aí. Como sempre, muito obrigado por assistir o vídeo. Muita paz e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus